a loja.com não é isso não você tava falando certo se corrigiu a loja.com.br a loja.com eu não sei falar mais de um bala do meu bem com a softbox era a piada do softbox porque ele chegava porque ele manda toda hora que nós tava junto vamos gravar rapaziada mas não piong 2014 na piloto já tinha gravado os vídeos aí o pião chegava com a softbox vambora mais três vídeos aí a galera poupa vamos só ver um filminho aqui você conversar um pouco a gente já roda ele era frenético a gente tava na piloto gravar pra caralho só que a gente brincava com ele demais aí o Nakada foi assim mas foi assistir um filme eu ele e o Júlio aí ele falou assim ah mano meu pai pode ir? pode ir vai proibir seu pai de colar com nós só que aí na colô no cinema já era um cinema mais top assim aí nasce do mutuano e eu falando uma par de merda mano o pai do Mauro meu pai do Mauro me olhava assim tipo aí o Mauro depois falou mano meu pai não gostou de você não mano é sério ele ficou horrorizado meu pai não gostou de você não aí eu não ficava zoando metendo louco e era mais idiota ainda jogando pipoca pra frente isso eu não lembro mas mano tu mutuava aí o Mauro falou assim mano você provavelmente não cola em casa né porque o meu pai não gosta de você não mano e aí por isso que o Mauro parou de dar rolê com todo mundo do YouTube tá explica por causa do igão carai esses youtubers devem ser tudo merda né mano o Mauro pai proibiu o Mauro filho de se relacionar com o YouTube ah problema dele também fazer o que no cara não gostou de mim mano sou mó suave né mas acontece os japoneses devem ser tudo muito regrado né mano deve ser eu sei que no AP dele tem várias plantas assim é tipo cada uma é nomeada e tem o porquê que eu esqueci eu vou lembrar o nome da que eu dei para a planta do Mauro é tanta coisa para lembrar todo dia mas o Mauro lembra ele lembra ele lembra o Mauro lembra se eu falar que não lembra ele tá vendo ele fica bravo essa aqui é a que o Christian deu o nome essa aqui é a Patrícia essa aqui é é uma brisa diferente né ele tem umas brisas de iluminação também na casa dele que ele não tem luz no teto ele só tem luzes a luz não vem de cima né é ele só tem luzes foco de luzes porque às vezes ele quer iluminar um local e não quer deixar aquele outro local é um mas com uns papo de cinema meio meio de cinema assim é bem louco leva o Maurinho para trocar ideia lá com vocês ah mas o pai dele não vai deixar né só não leva o seu pai velho vamos trocar ideia com ele é Mauro fala para o seu pai que você vai gravar com o Cris mano do que de você ele gosta né não ele gosta ele gosta não o pai dele gosta de mim é que eu eu chego no pai dele troco uma ideia eu faço aquela a mãe do Júlio gosta de você então eu não sei como porque você é o cara da TV né viado você apareceu na TV filme a galera já olha assim tipo ah esse moleque legal a mãe do Júlio ama o Castanhari a minha mãe ama o Castanhari porquê? como é que não gosta do Castanhari cara? como é que você não gosta do Castanhari? minha mãe ama ele também